Boa tarde, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho das tintas, que é um vídeo que muitas meninas já pediram e querem tirar dúvidas a respeito de que tipo de tinta pode ser usado ou usada para fazer o pontilhismo. Eu estou com algumas peças, até queria achar outras peças, mas acabei vendendo alguma coisa na feira que eu fiz no último final de semana, mas vamos lá. Então, as tintas que eu tenho aqui são algumas tintas PVA, né? As tintas PVA são as mais utilizadas, acredito eu, pelo que eu converso e vejo nas feiras e nas oficinas. Existem várias marcas, aqui eu gosto muito da Acrilex, as cores são bem bonitas, são bem vibrantes. Falando em tintas vibrantes, nós temos a coleção da Acrilex Neon, que é bem bacana, são acho que quatro, cinco cores, aqui eu tenho só para mostrar para vocês essas tonalidades. Só que qual que é a diferença, então, da tinta PVA para a tinta acrílica? A tinta PVA, ela é uma tinta que seca rápido, então, para nós que fazemos os pontinhos, ou para quem quer começar a trabalhar com o pontilhismo, é interessante porque você não corre o risco de borrar, né? Ou passar a mão, mas mesmo assim é legal você dar um tempo até para passar o verniz depois, eu vou falar já daqui a pouquinho sobre isso. Então, as tintas PVA, elas são mais baratas em relação às acrílicas, eu acho que para o ponto, inclusive com aquele aspecto de alto relevo, que o pessoal às vezes pergunta assim, poxa, mas como é que ele fica, alto relevo e tal? Eu acho que a PVA dá um toque a mais. Além das tintas PVA e as acrílicas Neon, nós temos as acrílicas de super cobertura da Acrilex, que são ótimas. Tem muita gente que pinta mandala, não com a técnica do pontilhismo, com o pincel, usando as tintas super cobertura acrílicas. Elas são bacanas porque até o formato delas aqui para nós no pontilhismo, né, para a gente colocar nos godezinhos, é bem legal. São um pouquinho mais caras, mas às vezes vale a pena. Por ser a super cobertura, ela tem uma variedade legal de cores, às vezes você não quer, né, quer dar uma variada nas cores, você não encontra na PVA, mas você encontra na acrílica. Pode misturar? Sim, não tem problema nenhum. Misturar que eu digo, numa mesma mandala, ter tinta acrílica e tinta PVA. Essa, por exemplo, o vermelho é esse tom aqui e as outras cores, elas foram usadas PVA, né, então não tem problema nenhum. Essas tintas que estão aqui, na verdade, se você ler atrás, elas comentam que são tintas para tecido, tintas para cerâmica, vidro, mas ela nem comenta que é tinta para madeira. Porém, eu utilizo, sim, em alguns acabamentos, né, às vezes dou uns detalhes, faço uns detalhes com essa tinta, não coloco diretamente, tá, gente? Eu coloco, aqui tá, né, o biquinho, eu coloco num godezinho, aí sim eu pego o nosso bolhador, o pinta-bolinha, e faço pontinho, porque às vezes pode cair muita tinta. Ela fica meio que um aspecto emborrachado, mas, né, fica a gosto de cada um de vocês. Tem as brilhantes também, né, que é muito bonita, a Metallic, que eles falam Dimensional Metallic 3D, mas eu faço o mesmo processo, eu coloco no gode e depois eu faço o pontinho. O verniz, pra dar o acabamento com o verniz, eu acredito assim, deixe secar bem, aí que tá o segredo. Muitas meninas já falaram que na hora de passar o verniz borrou, porque talvez não estava bem seco, né, então eu uso o pincel mesmo, aqui eu tenho a da Acrylex, que é a verniz acrílico fosco, que é a que eu mais uso, a que eu mais gosto, e tem também a verniz acrílica brilhante. Isso aqui que vai dar a camada de proteção na tua peça, que você depois pode até passar um paninho, tirar o pó, né, e tem muita gente que gosta de usar o spray. O spray, ele é utilizado também pra aquelas peças que vão ficar mais em contato com, né, no tempo, não na chuva, porque senão vai, né, o MDF vai estufar e vai estragar tua peça. Mas eu digo assim, proteção UV e também fungicida. Então, algumas pessoas utilizam o spray, acham que é mais fácil, porém, eu me bato um pouco, porque na parte de trás das mandalas, né, eu coloco preto e aí na hora de fazer o... de eu fazer, colocar o spray, às vezes deixa tudo respingadinho e eu acho que com o pincel fica mais bonito. Mas vai de cada uma de vocês. Algumas peças que eu fiz aqui, todas com PVA, né, pra mostrar pra vocês. Essa mandala, como eu falei, tem misturado as duas tintas, mas eu acho que vai muito de cada pessoa. Essas tintas de tecido também são bem bacanas pra vocês utilizarem, dá um aspecto diferente e fica, né, bonito no final o trabalho. Espero ter ajudado vocês, acompanhem a gente lá no canal e curtam, né, e se inscrevam no canal e na página da Pontos em Cores no Instagram também. Beijo grande, até a próxima.